O Pai Eterno e Inefável Deus Impalível, Criador do Universo Das Fluminâncias do Teu Reino Do Trono, Do Teu Poder Do Alto, Do Alto, Dois Temíveis Tudo Descobrem, Tudo Bem Abençoe Teus Filhos Que Saúde, Luz e Justiça Que Tua e Tua Glória Reproducindo o Pai Que O Casa Reconcione Meio Dia Em Brasília Pânico, Pânico, Pânico Vai começar mais uma tosqueira É o Pânico Puxa a desgada e abra a torneira Vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato E vai sentando bem no chão Quem for menina, fica pelada E perda no colchão Pânico dentro Pânico Zeta Vai começar o Pânico Zão Tira nozinha, forma solita E pega no meu braço Pânico Zeta O Pânico Zeta Hoje é segunda-feira Hoje é um dia muito... Nossa É o mercado, dia 24 É É no pé da leisão É 28, né Senna? Você já tem os seus candidatos para votar? Já, já estou terminando de fazer o resumo dos candidatos Eu sei quem você vai votar Posso abrir seu voto? Não pode, secreto Não, é secreto não. É secreto. Eu sei quem você vai votar. Eu posso falar. Eu sei quem você vai votar. É o jumento. Eu sei quem você vai votar, mas você não sabe nem o dia. É 27 hoje, não é 28. Você é burro, Senna, o que é isso? É muito... Com a tradição, o tempo está apertado. Notícia, Senna, notícias frias. É que o tempo é preso por não entregar as cartas. Deu a síndrome do Jairzinho do Chaves. Quem? Como que é? Qual é a síndrome do Jairzinho do Chaves? Não entregue as cartas na casa. Para evitar a... Fadiga. Aê! 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 Como é que é essa história do Chaves que eu não conheço? Um carteiro de 42 anos que foi preso por não entregar as cartas. Não, não, do Chaves. Por que que o Jairzinho não trabalha a cena? É por causa da fadiga. Ele evita o quê? A fadiga. Muito bem, Senna, encerra o jornal. Encerra as anilas de versão compacta. Aê! 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 Tem tempo para partir, mesmo quando não há um lugar certo para ir. Nhenhen. É isso aí, boleta. Ai, que triste. Aê! Quem você convidou o Coupinho, Coupinho da Vida? Muito bem, hoje no Coupinho da Vida, um fala que eu te chupo. Ah, tradicional, fala que eu te chupo. Que delícia. Aquela coisa gostosa. Você gosta? Ah, né? Quem não gosta, né? Ele sempre me pega. Hã? É meio tentado. Fala que eu te chupo. Fala que eu te chupo. Ué, qual é o problema? É gostoso, né? Ah, eu sei. É ruim. Eu gosto disso mesmo. Não tem duplo sentido em mim. Mas gosto é você que tem a mente pervertida. Você que é um Zé Perversão. A minha também é pervertida, né? Quem é Zé Perversão tem de um jeito. Mas o que que você... Você poderia falar para uma senhora, por exemplo, numa reunião de cosméticos. Dona Carmen, fala que eu te chupo. Você não pode falar isso para a senhora. Ué, não dá. Como é que você quer dizer com isso? Tem maldade. Um pirulito de guarda-chuva. Você já chupou. Eu adoro que fica a bengalinha de presente. Eu adoro. Você não chupa? Você não chupa? Um picolé. Muito. Uma bada e framboesa. Uma sete belo. O sete belo. E aí a sete belo gruda no dente e tira a obturação. Então. Uma bala tosh. Eu gosto de currar os negros. Vamos lá. Piada de ovo. Piada de ovo. Alguém tem uma piada de ovo? Vai entender. Piada. Tem um tema. Piada de ovo. Então vai. O que que o ovinho, o que que o ovo novo falou pro ovo velho? Ovo de ovinho. Não é, não é, não é. O que que o ovo novo falou pro ovo velho? Não tenho ideia. Ovo. Nem o japonês deveria. Ovo do. Ai, juro por Deus. Tá matado. Tchau. Tchau. Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Não tem, sold out Hoje sold out No twitter o pessoal já disse que não tem mais Não, não tem mais Acabou, acabou, acabou Mas todas as segundas será uma temporada que você vai ter oportunidade e todas as segundas assistir A Jave da Noite Algo extremamente novo Sua segunda será de primeira Não é? Uma comédia, uma comédia É uma comédia muito nova, muito nova e diferente de todas as outras Divisor de águas Sim Não é? Sim, sim Não podemos dizer isso? Podemos dizer Podemos dizer isso com certeza Podemos, podemos sim Vamos dizer então Então eu vou dizer agora Isso, pode dizer Diga, amigo Eu vou dizer agora que essa peça é totalmente diferente de todas as outras que estão encartadas É, é uma comédia muito nova E só por isso já vale a sua presença Com certeza, com certeza Você, hoje você não vai poder ver Hoje não Por quê? A não ser que você dê alguma sorte Não, não vai ter sorte Não tem? Não Que a gente geralmente tem sorte A não ser que você seja amigo do Carioca que costuma furar filha Vai colocar a orelhinha do Duplo e vai vir Vai colocar a orelhinha do Duplo e vai vir É verdade É verdade É verdade É verdade E agora, Emílio, pra você que quer também colocar filha em estádio no Corinthians Você fala com o Emílio que ele consegue também furar Bota o filho lá no campo com o mordo lá 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 Com o mordo Se o filho quer ser capitão Ilha do Corinthians Já fala com o Emílio Não é nem queixa filha não Meu pé pé não tô lá, bicho Tô com o bloco É filhas, filhas Então, se você for amigo do Carioca Aí consegue ingresso Consegue Se não, se não, você guarda que a semana que vem Outra segunda-feira tem Ou seja, todas as segundas-feiras A partir das nove da noite no Procopio Ferreira Muito chique Minhas sinceras desculpas Minhas sinceras desculpas com o Edu Sim E tem, eu não sei se eu posso contar Pode, pode contar Tem uma banda espetacular Sensacional De músicos Sete pessoas na banda Com direção musical de Marcineiras Só fere, hein Só fere, tá Marcinha, pai Emílio É pra você ver É a chamada Comédia Moisés Divisouro de Águas Não, é uma comédia muito boa Mas é, eu sei porque ele tá Tá ensaiando isso faz tempo Seis anos Há três anos que eu escrevo Três anos Prepare o seu blazer pra ir, viu gente Roupa de teatro E é curtinho também, é curtinho Tem uma horinha só Uma horinha? É tipo de leve, de leve De levinho Aquele gostinho de quero mais, hein Preliminar Então estreia hoje Tem promoção aqui da Jovem Pan Se você ficar ligado aqui na Pan Você vai poder ganhar o seu ingresso Às 21 horas Se você quiser comprar já pra semana que vem É bom garantir a presença www.cesarpolvilho.com.br Pronto, já fiz o negócio Barra teatro Barra teatro Lá tem o link Tem o link direto lá dos ingressos Dos ingressos Isso aí Então cesarpolvilho.com.br Não tem br Não, ponto com Barra teatro Aí você compra e vai Show de bola Show de bola Estaremos lá Estaremos lá Certeza Claro, né Certeza, milhaço Furando filo ou não Opa O carioca vai levar Orelhinha do mundo Cada um passou Mas é um amigo do Paulvilho Espetiva orelha O cara é meu cocunado Como é que eu não vou Carioca vai levar vótica Além de ser meu amigo É da minha família também Tem bar lá Família toda reunida Barra Mas tem que comprar O carioca leva na moça Pode Até barra É que é caro Não, no show Lá se tede, né Emileão Pô, pira aquele whisquinho aí Ele me tede Eu me tornei Ele me tede Ele fica a sentido Lembra? Lembra o show do Leonard Reed? Ele fica a sentido Não, não Não, no show do Leonard Reed Não, não, não Lá no show Você me pediu um blackzinho Eu tinha lá Emileão Ele, o cara tem vodka black Tem caça Ele leva um frigobar Ele leva um frigobar Eu levo em mini garrafas Entendeu, cara? O cara vai com um frigobar no show Eu prefiro o Jack Dennis Tem também Bota na bolsa da tua mulher Jack, ela é até blue, velho Ó, cheguei pra vocês Vamos revistar o cara O show não podia, lembra? Que era só embaixo Começava o show não podia beber mais Como é que você faz o gelo? O gelo, o gelo O gelinho é 30 conto na mão do garçom Ele vem trazendo toda hora Coragem Coragem Olha, dá medo Licor de gelo e papo A noite toda regada Atrás até balde, velho Leandro Bem ouvintes aqui Alô, jovem pão, boa tarde Opa, boa tarde Tudo bem? Quem é você? Eu sou o Felipe de Brasília Felipe, você já curou alguma fila Alguma vez na sua vida ou não? Não, não Costumo respeitar, né? Ah, é Eu acho, né? Eu não vou fazer mais isso É, é feio, né? Principalmente se você é uma pessoa pública Acho que você tem que dar um exemplo, né? É verdade Exatamente Você faz o que em Brasília? Eu sou funcionário público Eu já até liguei há umas semanas atrás Você trabalha em que setor? Eu trabalho no Ministério da Fazenda No Ministério da Fazenda Você é o cara do Mântega Isso Trabalho um pouquinho Você é subordinado ao Mântega É, não é o jeito, mas é assim mesmo Alguma coisa a ver com receita, não, né? Não, receita não Só de bolo, né? É Só de... Tá tirando nós Só de bolo, hein? Vendo o nosso CPF, né? Esses dias aí eu vou a São Paulo aqui há mais ou menos um mês Vou levar o CD do Pânico que eu tenho pra se autografar pra mim O CD clássico? É, só quero o autógrafo seu e de bola Tá fechado, fechado, irmão Quer levar, quer ganhar, dizer que também participava, mas não participava Não, beleza Ele quer os originais Tá bom? Beleza, então Valeu, abraço Os demônios da garoa Carioca Fala Carioca Pois não, Brasília Qual que é o nome do... Maquilele pra Tiago? Porque ele parece um cara, um sujeito, um bom ator, né? Assim que talvez o mercado não foi favorável pra ele Não foi, não foi O nome dele é Lélio 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 Marcelius Lélio Márcio Teixeira Você podia fazer uma homenagem pra ele? Não, vamos fazer uma estátua É, que legal Os pompos, caralho Conhece muito mais da Maquilele, hein? Um abraço Mas tá dando Maquilele é bonita 7171, 109 Alô, Jovem Pan Chequerade, chequerade Alô? Fala, Melhaça, beleza? Motoqueiro 22 Mais querido do Twitter Fala, Motocro Motocro 22 Sempre escreve o caminho Pode falar Fala aí, Marcos O que você quer? Ó, eu quero dar um oi aí pra galera Agradecer todo mundo aí pelo... Pão de queijo Pelo pão de queijo Oi Agradecer o boleto por ler minhas perguntas aí Pô, feliz demais Se você manda pergunta boa, nós lê Se você manda pergunta ruim, não Obrigadão Obrigado você Tá puxando o saco do cara? Vou puxar o saco, nem conheço Não, não, ele é gente boa Valeu, Motocro Um abraço Abraço, senhor Muito bem Já que tá com esse ambiente muito amigável É, um beijo fura a fila O ambiente sobremesa da vovó Eu vou tocar uma música Vai? Ivan, a vinheta Qual é a vinheta aí, Ivan? Não tem aquela Fala do play, Didi Muito bem, rapaziada Assunto novo de Skol aqui na área Opa, opa Novidade Conta aí, milhaça Você já vira o novo filme da Skol que tá no ar? Eu vi, eu vi Eu vi em milho Tinha naviozão afundando E a galera toda tentando salvar O isoporzão cheio de Skol E o capitão que não quis levar cerveja e milho Mas aí, os caras se viraram E se deram bem, adorei Bom, mas também aí é sacanagem Deixar Skol pra trás De que jeito, meu velho Desalmar desse capitão E os caras lá no iceberg, hein Pegando a cerveja no final Tava gelada, Crisinha? Tava Ai, é milho Skol debaixo do rabo da foca Trincando com certeza absoluta, adorei Ó, e no final das contas O importante é estar junto com a galera E se tiver Skol gelada, amigão Melhor ainda E é isso aí, boleta Então vou propor um brinde aqui pra vocês Boa, boa Skol Um por todos E todos por uma E claro, presta atenção Se for dirigir, não dê barra É isso aí Skol Um por todos E todos por uma Daqui a pouquinho tem mais aqui Do you wanna get out? Do you wanna get out? Oh, what you gonna do? Say os molles Say os molles Amanda Seions Moles A rotela está marrom A rotela está marrom Chega no cafão A rotela está marrom A rotela está marrom A pequena homenagem à pequenina Amanda. Amanda Zaralho. Hoje você vai estar, hoje a Amanda vai estar lindinha, hoje tem a estreia do Minha Sincera César. Sim, eu vou estar divertido. E olha, vou dizer uma coisa para você, eu vou te convidar para jantar depois do espetáculo. Boa. Obrigada. Eu gostei sua esposa. Combinado? Sim, sim, sim. Vamos com uma turma de amigos. É verdade. Uma turma de amites. Amites. Depois nós vamos no Camarim pegar autógrafo para dar os parabéns ao César. Não precisa levar dinheiro para bebida na pesquisa. E ele falou que a toba deles não passa agulha. Não passa, não passa. Ai que inveja. Como que a mulher cabine se deve assim? Tá menor que um poro de barba. Tem que tomar banho bem quente para dar uma soltada. Para dar uma soltada. Dilatar. Agora deu inveja. Agora deu inveja. O aboio está soldado. Tá menor que um poro de barba. Ai que inveja. Vamos atender. Alô Jovem Pan. Alô Jovem Pan. Muito bem. Muito bem. E é o seguinte. As pessoas querem ingresso. Angel Chapernaum. Senhores Marrons. O que é que tem? Alô Jovem Pan. O cara está no meio de uma briga. Homem mesmo. Briga de galo. Aquelas brigas de estádio. Alô. Olha isso. O que é que é isso né? O Zé Manel. Isso é. É telefone popular. A banda. Ela é tão pequena. Pode ser delicado. É o gato. Pode ser delicado. Alguém. 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 Alguém feidou aqui no estúdio. O Carol. O Carol. Que desagradável. Eu não faço essas coisas. Não. Não faz não. Falei para o começo do que. O de manhã com o iogurte. Alô. Soltou o lacre do bicho. Alô. Quer falar com quem? O Lala. O Lalau. 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 Jovem Pan. Boa tarde. Lalau era careca e tinha rabinho. Alô Jovem Pan. Lalau. Lalau operador. Lalau operador. Caraca. Está desempenhando. Everywhere I say. Everywhere I say. Encoxar alguém. É muito bom. Alô Jovem Pan. Boa tarde. Que cara chato bicho. Nossa hora velho. Para mesmo. Muito bem. Amanda deixa eu te falar. Eu posso falar uma coisa? Pode falar. Esse negócio da música do Encoxar Alguém é uma coisa. Qual é a graça? Não tem graça. É que você nunca foi encoxada gostosinha. Não tem graça. Só encosta na pessoa. Não. Não é só encosta. Não. Encoxar alguém. Está brincando. É que nunca encaixada. Não tem graça. Não dá. Você não é nem encoxada no ônibus. Não tem encoxada em alguém. Você nunca foi encoxada no ônibus. Alô. Pera aí. Ouvinte. Alô. Quem é? É o William. Fala William. Beleza? E aí. Tranquilo. Hoje estreia a peça do Polvilho. Promoção da Jovem Pan. Muito boa. Show de bola. Polvilho é boa. Você quer ir ou não? Você quer ir a peça? Claro. Você sabe a senha ou não? A senha? É. Para ganhar o ingresso. Pneu é? Não. Pneu é? Pneu é? Pneu. Leda Nagli. Leta. Você tem que completar antes. Palada mágica. Complete a forca. Leta. Ó a briga. Começou a briga de novo. Leta Nagli. Leta. Alô. Pela párea. Alô. Quem fala? É a Lívia Presley. Olá Lívia. Lívia Presley. Você quer a baianinha? Ela é baianinha. Ela precisa usar dos campos. Porra. Não. Estou sabendo legal. Você quer ir na peça do Polvilho hoje? Quero. Você quer ir? Quero. O pai não deixa. Você quer participar da promoção dos ingressos ou não? Leta. Tipo, querer ir eu quero. Mas eu não tenho como ir porque eu estou andando de campo já. Tem uma van. Aí não tem ônibus, não tem táxi, não tem nada aí. Charrete. Ah tá. Você quer vir andando então. Sai uma van. Sai agora que você chega fora na peça. Sai uma van da Johnson's aí. Você pega e vem andando. O que você não quer? Quer ou não quer? Leta. Não. Não vou para a vila só porque senão não vou ter como eu ir. Tome lá em casa. Leta. Lava a louça. Leta. Promoção. Quebra, né? Vamos fazer direto. Leta. Promoção. Leta. Qual é a? Qual é a? Leta. Carioca. Carioca tá nevutada lá no IP. Tudo bom? Leta. O que que tem a vila? Oliver Presley. O que você quer? O que você quer? Eu queria pedir pra você tocar a música dos Beatles. Qual? Dos Beatles. Ticket to Ride. Ticket to Ride? Pra quê? Ah, porque eu quero cantar. Ticket to Ride. Leta. Não, não vou tocar. Não vou tocar. Vai fazer uma karaoketinha, amiga. Quer cantar. Tá bom? Tá bom? Motocro. Motocro. Motocro é gênia. E me sigam no Twitter. Tá? Vai te cantar no Twitter. Tchau. Eu também te amo. Tchau. Vai. Só isso, Lívia. Vai avisando. E seu pai? Como é que tá seu pai? Meu pai tá legal. Tá super engraçadão. Engraçadão? É. Eu tô fazendo muita graça. É. Você pode ter uma piada que ele inventou? Pode ouvir. É, ele inventou assim. O que o carinha que é viciado de internet falou quando viu 5 Ford car passando? Como é que é? O carinha que era viciado de internet. O que ele falou quando viu 5 Ford car passando? Cá, 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 cá. É. Nossa, velho. Teu pai é muito sem graça, teu pai. Viadas da Amanda. Vai lá, Amanda. Vai lá. Porque a pinha nunca se perde. A punha. A punha. Ela comprou um final. Nossa, velho. É uma... Jumenta. Saco de mãe que tá aí com chumenta. A piada é assim. Por que o Pinheiro nunca se perde? Por causa da pinha, né? Porque ele tem uma pinha. Porque a pinha nunca se perde. Peraí. É uma besta, né? Vamos tocar Raimundos? Poxa. Qual? O que vocês querem? Olha de fase. Maravilha. Peraí, peraí. Eu quero ouvir Selim. Tchuteira em João Pessoa. Não, não. Foi no Tchuteira. Não, Selim não. Vamos tocar o... Olha de fase. Não. Não, do rádio lá. Toca no seu radinho. Vai ser gente pequenininha. Tchermin, tchermin, como é que chama? Toca no seu radinho. Não, vai. Pode tocar, Ivan? Manda bala. Raimundos? Raimundos. Raimundos? A mais pedida. A mais pedida. A mais pedida. Poxa o pão dessa. Vai lá. A mais pedida. Raimundos aqui no PAN. Vai lá, Ivan. A mais pedida. A mais pedida. A mais pedida. Muito bem, querido, nós estamos de volta aqui na produção. Esse é o Programa Pânico, onde você pode participar pelo nosso telefone e também pelo Twitter, que é arroba Programa Pânico. Que pagode delicioso! Muito bem, hoje vai estrear Minhas Sinceras Desculpas. Opa, imperdível. Eu já estou aqui com a minha roupa de gala. Oh, tá bonito, tá bonito. É verdade. Galax. Meio fraco e meio frango com catupiry. É verdade, é verdade. Que gostoso, hein, delícia. Hoje estaremos lá no Procópio Ferreira. Com certeza. Vai metido? Para assistir o Eduardo. Muito obrigado, gente, pela força aí que está me proporcionando nessa fase maravilhosa da minha vida. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se você quiser assistir o espetáculo, hoje já está sold out e não tem mais ingresso. Hoje não tem mais. Hoje é estreia, mas a semana que vem, dia 4, que é uma segunda, todas as segundas. Você pode entrar www.cesarpolvilho.com.br teatro. Lá você tem um link direto aí pra você comprar os seus tíquetes. Ou na bilheteria também, no teatro. Exatamente. Alô, já vem pra boa tarde. Quem é? Quem é que está falando? Bola? É. Ô, Bola, é o seguinte, tem como eu falar com o Emílio? Pode falar, pode falar. Ô, Bola, é o seguinte, eu tenho uma menina aí que chama Antonella. É mulher do prateado. Antonella, certo, certo. Como é que é o negócio? É mulher do prateado. Não, não é mulher do prateado, eu levei ela pra praia. Eu levei ela pra praia, levei ela no centenário do Corinthians. Beleza. Ela é igualzinho, ela é prateada, ela. Ah, entendi. Porque ela tem bigode? Não, não tem bigode, não. Então ela é parecida com o prateado, então. O que? Olho? Todo mundo vê ela, que eu levei ela pra praia, levei ela no centenário do Corinthians, né? Legal, levou num lugar bom. Traz ela aqui, traz ela aqui um dia. Pode pra nós conhecer ela, pô. Não, não, é o seguinte, eu tô ligando pra vocês pra ver se dá pra vocês fazer uma reportagem na praia. Que eu vou estar na praia. Ah, que praia você vai estar? É lá em Mangaguá, Genor de Campos. Manga, Mangaguá. Beleza. Nós vamos pra Mangaguá, então. Nós vamos mandar o meu filho lá. Genor de Campos? Viu, Albaula? Oi, filho. Ó, mas é verdade mesmo, Albaula. Não, beleza. Eu levei ela no centenário do Corinthians, aí eu quase, quase dei boa sorte. Quase. Quase, quase. Leva ela pra Mangaguá, que também dá certo. Beleza, então. Valeu, querido. Um abraço, centenário. Tchau. Qual é a equipe que vai gravar lá? Você, prateado. Você, prateado. Everyone say, everyone say, quem gostar é alguém. Cheios. Cheios marrom. O que é que tem? É muito bom. Alô, o que foi, ó? Cadê teu parceiro aí, ó? É. Trabalhando. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Tem que pagar meu salário, né? Quem fala? E aí, Cebola de Brasília? Ô, Cebola. E aí, Cebola, tudo bem? Beleza, irmão. Estamos felizes. Vai trabalhar, Cebola. Ô, ô, não, eu tô trabalhando, hein, amigo? Quê? Quer te fazer uma pergunta? Fala. Por que o David do Heiberg tá com raiva de mim no Twitter, hein? Ah, vai dormir, vai. Vai, vai. Mas também você ia conversando com o David de Hoennberg no Twitter. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Como é que é a DVD? Cebola de Brasília. Aí, o Heiberg. Quem fala? Ô, aqui é o Ronald Gay. Ah, o Ronald. É um personagem. O Jovem Pan, alô? É o Ronald hoje. Que nome? Pois não. Ele tá imitando o Ronald. Percebi, ó. É o Fernando. Alô, quem fala? Thales. Thales. Thales de onde? Thales de que local? Pedregulho, São Paulo. Pedregulho, São Paulo. Beleza, pode dizer. Eu queria dar um abraço ao meu primo Edu Porvilho. O Edu Porvilho, ó. Seu primo? É meu primo, velho. Primo, meu primo. Não, não, não tem primo, não. Tem sim, então. Não tem, não, porque eu não tenho tias. Ô, Emílio. Gente, assim. Emílio, tem que você fazer um favor pra mim? O que você quer? Pra mamãe? Emílio. Pra você mandar um salve? É, você manda. Mãe, pra quem? Emílio. Pra mim, Thales. Thales, salve. Minha esposa, Anne. Pra esposa, Anne, salve. Minha filha, Ana Paula. Ana Paula, salve. Tá bom? Mas você vai mandar mesmo? Não, não, não vamos, não. Não vamos, já mandou o jumento. Esse pé vermelho, né, velho? Cala a boca, bicho grego. Isso, vai lá, Carpica Fé. Vai, vai. Chamada, Gostor. Ô, Domingo, você senta, ó. Vai, bota pó de broca no cachorro. Eu queria ser feito, que nem eu, Bola, pelo homem. Alô? Eu queria ser feito, que nem eu, Bola, pelo homem. Alô? Emílio? Alô? Oi? Oi? Alô? 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 Ô, menino, deixa eu falar. Alô? Alô? Ó, ele tá de vice, né? É. Tá fazendo porra. Alô? Oi, Emílio. Alô? O que eu tô falando? É a Gabi de Fortaleza. Oi, Gabi. Alô? Você fala? Tá, gente. É? Cadê não? Alô? Céu de freio. Fala. Fala. A bagunça. É uma liga cruzada. Cê lembra do chat de amizade? Ele é o legado mamonete. Muito bem. Tocou uma música agora? Gostosinha? Então vamos lá. Let's go, hemorroidas. Bora, amor. Esse programa é um lixo. Pólico, jovem pão. Nossa. Que rapido. Vira, vira, vira assim Na minha casa dança sim Vira, vira, vira assim Na minha casa dança sim Pronta a minha mão Nem que eu morro Se ela não botar Vou pular do avião Ei, ei, ei Vou pular do avião Ei, ei, ei Vou pular do avião Ei, ei, ei Eu vou pular do avião Ei, ei, ei Vou pular do avião Muito bem Estamos de volta aqui na Jovem Pan Aqui no Pânico Cê vai ligando 0800 111 109 A ligação É tudo, pois não, Sibirinho É tudo, como é que cê tá? Tô bem Vamos atender os ouvintes Isso é, isso é uma É uma lei É de praxe Isso Alô, Jovem Pan, boa tarde Alô Será que eu vou dar O ingresso da peça do Polvilho agora? Vamos ver Alô, Jovem, qual era a... A senha é... Tala Não Não Será ela? A Leta é... Leta 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 É, complexo Leta Alô 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 Quem fala? Eu sou o Bruno Tudo bem, amigo? Tudo bom? Onde cê mora? Eu moro em Pindamonhangada Pindamonho, você quer ir na peça do Polvilho que estreia hoje? Minhas riseras, desculpas? Não, não quero Tudo bem, então para O que cê quer, não? Eu queria divulgar meu livro em meio Que eu tô lançando Ah, tá, isso cê quer Também não Isso cê quer Alô, Jovem Pan, boa tarde Alô, meu, tudo bom? Tudo bem, quem fala? É o Felipe Pois não, Felipe Uma animação Tudo bom? Tudo bacana Felipe, fala Não, então, não, é que, pô O Bola apareceu em dia de dia falando que o pessoal, que ele paga para todo mundo Certo A balada Perfeito Open bar Certo Aí agora é o carioca furando fila com o nome do Pânico Certo E o que cê tem que ver com a vida do Zip, irmão? O carioca furou fila Não, tem todo o toque aí Não, ninguém pediu toque teu, irmão Do iPhone Ninguém pediu toque Você fala com as pessoas quando você conhece as pessoas Eu ajudo, fala pra ele ajudar o carioca Mas eu vou ajudar a tua mãe, eu vou ajudar Tipo, deve ser caro Deve ser caro, sai com a véia Deve ser caro mesmo Peraí, bola, sim, sim Então, cuida da tua vida, filho Pô, calma, meu Calma, calma Eu não tô xingando ninguém Mas eu também não tô xingando Tô falando pra você cuidar da tua vida, irmão Eu me meto na tua vida Eu não me meto na tua vida, velho Ajuda o carioca Ajuda o carioca a furar fila, tá louco? Não, mas tu tentava, que deve sair caro, né? Sair caro o quê? Maluco, vai se A mulher dele, por mês Vai se, vai se Miami vai se Miami vai se Miami vai se Vai se lascar Miami vai se Alô, jovem, pô, botar Miami vai se Quem fala? O mergulhão O mergulhão de onde? Ah, eu odeio você Ah, Amanda, eu odeio a todo mundo Você fica me ligando no vírgula, vem Ah, Amanda Vai, mergulhão, o que que você quer? Vai Fala rápido Oi Como é que eu tô indo na japa? Deixa eu falar Eu posso... Não, eu posso... Não pode nada Não pode nada No Twitter? Não Hã? O que que é Twitter? Eu tô mal-humorado pra caralho Ah, é, é, é Como eu sou Twitter, meu irmão? Eu tô muito mal-humorado Oi, milho Oi, fala Você sabe que eu tô fã moço de vocês, né? Moço Eu sei, meu irmão, eu já te conheço há muito tempo Sem suportar Oi, milho Oi O que que eu teria que fazer pra fazer parte do pânico? Se matar Deixa o bola falar Deixa o bola falar Você tem que pegar uma faca e enfiar no olho e mandar seu olho pra gente A hora que o seu olho chegar aqui, você entra no pânico Isso mesmo, na ponta da faca, isso O olho na ponta de uma chave de fenda, na faca Mas os dois, não pode ser um só, não Ô, mergulhão, vai, toma a toalhinha A gente quer um cego Tá bom? Tá Oi, milho Deixa eu falar do Twitter? Não Não Vai pro inferno Então fala assim, eu preciso de seguidores Eu preciso de seguidores Alô, Jovem Pan Alô, Jovem Pan, boa tarde Alô Quem fala? Eu da Carolina Onde você mora, bebê? Curitiba Curitiba Você quer ir na peça do polvilho? Não Não Beleza Essa voz não é estranha, hein? Eu queria perguntar pra vocês Fala, vou falar Se você não faz alguma matéria com o Toque Hotel Que eles vão vir pro Brasil? Com quem? Com quem? Com a banda essa, ninguém conhece O Toque Hotel, claro que conhece Toque Hotel? É Que canta mon som Isso Eu tô ligado O que é Toque Hotel? Vai vir pro Brasil, ó, tá falando Toque Hotel é uma banda muito boa Alô Tecno Alô, Jovem Pan, boa tarde Alô Quem fala? Eu queria uma música Oi Eita Assim você me desestimula Porra, milo Que que é isso? Que que é isso? Como é que é? Que que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Alô, Jovem Pan, boa tarde Tudo bom? É Marco do Rio Marco do Rio Tudo bem, Marcos do Rio Você quer ganhar um ingresso Pra seu convívio? Como é que é? Quer ganhar um ingresso Pra ver minhas sinceras desculpas? Porra, ficaria amarradão Amarradão Então vamos lá Eu vou fazer Eu vou fazer uma espécie De um jogo de palavras Uma combinação Bem bonitinha, tá bom? Vamos ver o que vai dar aí Então você me responda Quando eu parar Certo? Atenção Quem nasce em Pernambuco é? Pernambucano Boa 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 Agora vai Boa Macão Quem nasce em Tilambuco é? Aonde? Tilambuco Tilambuco? Tilambuco 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 É Quem nasce em Pernambuco é? Nesse caso eu suponho que seja quilambucano Não Tilambuco Tilambuco É difícil Errou Errou a resposta Errou Marquão Errou 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 a resposta Errou a resposta Você sabe Amanda? Tá lá Tá Pela lógica Quem nasce em Tilambuco Você não conhece Tilambuco? Quem nasce em Tilambuco é o que? Tilambucano Ah que gostou Agora que eu entendi a Jag Ai que gostoso Sério? Você lambe o cano Você lambe o cano Você lambe o cano de japonês Aí ou não? Você já levantou Você já levantou Você lambe o cano É lógico Eu nunca fui para Tilambuco Você nunca foi para Tilambuco Juro que eu não sabia Que era isso Tilambuco é um lugar Muito sensacional Muito bem Vamos de música então? Vamos embora Não música Música Don't touch the door Uuuuh Uuuuh Tá animado hein filha Tá animado Tá animado Tá animado Bora Ah sim Segunda-feira é um dia de poucas palavras Boletar Não aperte o botão milhaço E let's go Não gosto muito de falar na segunda Não esquece Tá certo Às vezes a gente tem que economizar Dá preguiça Te vejo a noite Te vejo a noite Muito bem Hoje à noite estaremos na festa do No lançamento No primeiro Na estreia Pré-estreia Do Minhas Sinceras Desculpas Eu vou jantar com você também Emília depois Não Eu, Amanda e minha senhora Ai meu Deus Por que? Boa sorte Edu Eu não vou comer muito Eu tô de dieta Você é muito vulgar Ah cara que bom Que vulgar aonde? É vulgar Para os que eu estou convidando Dá licença É carência Vamos embora gente Um namorado na internet Já demorou Demorou Não dá Isso não dá certo não Tá essa turma de emo falando E vambora Vambora né Vamos Então amanhã Estamos de volta Valeu Valeu Muito obrigado a todos E siga com a programação da PAN Tchau Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Já terminou Vamos acabar Já está na hora Dia de encerrar Pra quem já almoçou Pode almoçar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo